Fala, galera! Que ótimo! Tô brincando, tô brincando. Gente, deixa o like e se inscreva. E é isso, é nóis. Let's go! Que coisa! O desafio de hoje é... Spring Shining. Eu não sinto minha boca! É! Nós vamos fazer o seguinte. É isso aí. É isso aí, né? Eu vou te dar um soco. Explica essa... Olha a boca! Olha o Gabriel, não põe o Gabriel, não! Pipe! Vamos, amor! Ó, ó, o desafio é o seguinte. Mas que caramba! Para, gente, pra... Ô, bando de negotão! Silêncio! Ó, o desafio é o seguinte. Que bom! Bota! Minha escravoa! Bira! Vai! Nossa, te viro lá na frente. Tá bem, gente. O desafio é o seguinte. Vai passar a fita na boca, mais de uma camada de fita. Não tem servo e tape. Mas vamos fazer isso. Eita nossa, queira. Aquelas coloridas. E... E quem começa é o Gui. Olha o Gui, começa o Gui. E aí vai cantar uma música, a gente vai adivinhar. Você também, que tá aí do outro lado da telinha, adivinha o que a gente está cantando. Bom, é um foto. Eu, na verdade, né? Canta, gatinho, canta! 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 Fala, então! É a simples lupa, alguma coisa assim. É a estrutura. Não, é a estrutura. Mais uma música. Escolhe outra. E você faz de olhar. Não tô olhando. Tá? E tu faz de olhar pro espelho, que eu sei que dá pra ver também. Não dá pra ver nada, não. Se você tá vendo, é porque você tá vendo. Eu que tô vendo. Eu nem escutei direito a música. Que parece... Eu escutei, mas é porque eu não sabia cantar. Eu não sei, foi a música. Eu não ouvi nada. Vocês sabem? Vocês sabem, deixem um like. Se inscreva. Silêncio. E ative o sininho de notificação pra... Só pra mostrar a minha dela. Não, não fiz nada. Eu nem tava pensando. Nem gostei de falar isso. Olha, se você me ama, então me lembre. Me lembre, fazendo no quente. Você sou o meu outro tradutor? Muxi. Muxi. Enfim, se inscreva, deixa o like. E siga nas redes sociais nesse 2024. E seja mesmo. Foi? Agora vai ter que descer. Agora vai ter que descer. João. João, o que é isso? Não pode. Não pode me apaixonar. Ah, vai ter que descer. Essa aí. Fome, se segurar. Seja, e rir. Não pode me apaixonar. É só pra manter a luz do luar. Só sei o nome da música, mas eu acho que eu cantei. Luz do luar. Uhum. Essa aí vai. Olha só. Pode tirar. Ai, meu bigode. Enfim, bigode. Que bigode? Eu e o João tá com um ponto, mas ela só tá com um também. E ele pode ter o teu zero. Toro. Pra trás. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Coração cigana Deja-gul Deus é o meu dia Dentro da Rai Luz Silveirada Coração cigana Eu acabei de falar É cantar assim Que merda É dela na pastela É dela na pastela Então oi bicha A gente não sabe Mas é como entrar em Luísa Vai Próxima Próxima música Não acho nem os esquecimentos É só que a roxa Ela não abre essa Ele vai descansar Ela não fala pra ela Ela faz assim Vai Calma Trouxe Vai logo Dentro da Rai Luz É assim Espera aí É uma do Matoê Que porra Esse é o meu guia Esse é o meu guia Não é? Não sei Terra prometida Terra prometida Terra prometida É uma música Vai Eu sou eu Não é eu A outra Você não quer saber não? Eu 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 Você não quer saber a outra Só quer a outra Sim Fale de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser bobo Eu não sei É bom Eu nem entendo o que ele quer O que ele quer Ah Fica Devolvido aqui Devolvido aqui João Você abaixa um pouco Porque tá alto Você vai ver no máximo É inglês É inglês Deixa ele cantar Sossegue É inglês É inglês Eu tô falando em inglês Não sei Eu falei É inglês Ah É uma música Tem maiores Não é É o meu guia 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 Fala 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 Tá bom Qual que era a música Happier Qual? Happier Happier do Marshmello Happier 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 Aquela do lado Ah tá É eu Me abri Vai Me abri Por favor Eu já sei Que ela vai tocar A música de mim Eu não sei Que a vida Você vai estar aí também Vai 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 Faz o Eli 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 É a música Essa é o Tonejo Essa é o Tonejo Essa é o Tonejo Então não me ligue Não Alô Tonejo Tá legal Essa Achecou? Aham Vai Espalha a próxima Ele não foi Ele não foi Ele não foi Foi Ele municou Vai Presta então Se você quer sorrir É com patata Se você quer sorrir É com patata Se você quer sorrir Brincar Para te matar Ai 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 Eu acredito que você me deu com essa mer Minha vez Nossa Nossa Eu tô Olha Vai Olha Essa é a Tonejo Não Pode não Gente que foi Tá parecendo um mudo Mãe Caramba Não Faz não Deus me louvará Sei lá Vai 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 O último Meu amor Deus me louvará Se você virar o celular Para cá Dá para ver Entra na minha casa Entra na minha vida 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 Dormi na presta. Que? Qual que era a outra? Eu sou caçador e esse é o momento. Eu falei aquela do Renata García. Não, é a nova do Bruno. O que você tá falando? Mas é o canal do Renata. É que saiu no canal dele. O que você tá falando? Gente, faz o que você tá falando. Estamos aqui com uma brincadeirinha muito legal pra vocês curtir a noite. Aí do lado de sua outra também. Se vocês gostaram, vai deixar o like, se inscrevendo e se você gostou desse canta gatinho peça mais. E eu dormi na praça saio nela